olha gente como aqui as casas aqui ó as pessoas filhinho cresce olha lá no meio da água aqui já nasce peixinho e tem uma igreja e o povo congrega aqui assim olha que está no Brasil no meio da água essa é a realidade do Amazonas gente e o povo não fica doente eu não vejo hospital lotado é uma coisa se jogar o anzol aqui pega o peixe daqui já cai direto para a panela tudo era aí as menininhas de boa e agora como o rio tá cheio aí olha o rio lá meu Deus olha aí rapaz a menina é linda mora ali ó ela mora aí na beira do rio essa casa aqui que os um sim sim é onde aquele cara tá arrumando ali onde bate a saína bate a saína é aquela que tava com a família aqui você é pescador e vitor madeireiro madeireiro e aqui e vai nessa nessa tabuazinha lá criança tudo e também aqui já as fostas já cai direto na água vai embora vamos lá vamos lá vamos conhecer o rio tá transbordando vamos embora eu faço questão de mostrar essa realidade aqui ó isso aqui é no Amazonas cidade de Itamaraty Itamaraty vamos lá o rio transbordando aqui ó e aqui não sei facilitar o cabo a cara de d'água é muito fundo aqui não é terraça E aí Brasil vocês que gostam de conhecer o mundo esse é nosso turismo aqui ó acabou o culto nós estamos fazendo turismo aqui ó tem um nome esse bairro aqui ó aqui tá mais pra dentro do rio que é a beira do rio frio tudo é mesmo arrastada da água aí ó e quando sobe muito o que que sai daí sai daqui aí aí sai vão para abrir vão para abrir aqui é água do rio só aberto tô limpando aí é mesmo é é tá aí gente